Já tem sete dias que o garoto Wanderson Corrêa da Silva, né, infelizmente foi vítima de homicídio. Ele foi morto de uma forma cruel, foi morto asfixiado, né, pelo indivíduo que a polícia civil já conseguiu prender e hoje já está à disposição da justiça. O que a gente quer mostrar pra você que tá em casa é o local onde ele residia com a sua mãe Raquel, também em Corrêa da Silva. Essa aqui é a casa onde a família residia. De acordo com os vizinhos, desde quando aconteceu o fato, a família não compareceu mais aqui. A casa está assim, né, fechada. Os vizinhos também, a única informação que eles têm é que ela está aqui no município de Rolim de Moura, porém o local certo onde ela está morando no momento não é certo. Porém, o que se sabe também dos vizinhos aqui que preferiram não gravar com a nossa equipe de reportagem é que ela não vai permanecer morando nessa casa, até porque essa casa, ela pagava aluguel. Que ela vai vir retirar os seus móveis daqui pra procurar um local pra que ela possa recomeçar a sua vida. Outra informação também da própria delegacia de polícia civil é que ela compareceu pra prestar o depoimento sobre todo o caso. E durante a entrevista, ela acabou se emocionando e não conseguiu finalizar o seu depoimento. Outro apelo também é que ela está bastante abalada, né, devido à situação e que precisa de ajuda. Tanto do poder público, né, quem puder contribuir de alguma forma, psicólogo, um acompanhamento, algo que venha a fortalecer, porque a situação é crítica e muito difícil. Aqui é a casa onde o Wanderson residia com a sua família. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o Jornalismo da SIC TV.